Como foi mostrado ontem, a obra de esgoto da Odebrecht, da BRK Ambiental, está aqui chegando na quarta final da rua Tiradentes, na metade do dia de hoje. Muita atenção aqui na Ferranavia, está em meia pista, então quem sobe e quem desce, vai prestar muita atenção nesse movimento. Respeitar a velocidade também, andar um pouquinho mais devagar, atualizando vocês a respeito das lanças.